E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Aí peixe, você lá dentro nada, aqui em cima é o mesmo que faz falha, cê sabe o que faz? Meu mano, você é um inútil, eu sou o Shiryu, inverto a chueira, depois inverto o seu pensamento fútil, meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio, e todas as rimas que eu te matei nesse round causou um arrepio. É isso! Valeu, valeu! Primeiro rato daquele jantar. Bora pra votação! Barulho pra Macron! Barulho pro Neo, família! Dá o pior pra terra. Jurados em 3, 2, 1, 1 a 0, Neo, o trino começa! Aí, aí! Vem! 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 O que o tempo é o tempo e o bagulho evoluiu? Passa o Cicara no Dio! Vem! A Cicara no Dio! Vem! O que o tempo é o tempo e o bagulho evoluiu? A Cicara no Dio! Chegou! A Cicara no Dio! Ó, 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 ó! Gör, ó, ó, ó! Vem! Canta igualdade, a humildade, a liberdade, as manos da cadeia, na mão a humildade, bando da verdade. Eu tô suave aqui na aldeia, porque meu rap incendeia Cê falou que eu tinha uma cara de peixe porque eu sou josa Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu curso de atilharia Cê tá querendo me aceitar com a flecha Paraca, se der algum dia você cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Nem não, tem a visão Cê já quer falar, mas não vai pegar meu Eu arco, muito, menos da curva Mano, às vezes eu vejo que tô fardo Foda-se essa vida injusta Mas conseguindo, eu não paro Quero que se foda crudo na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, para o filho da puta Mano, você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim sim, essa é minha profissão E o que você não tá entendendo, futão Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Ela não vai, ela se é uma errada Misturei essa pegada Oh, filho da puta Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois você não entende, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos fracos E presto minha força, vem eles pra seguir Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre só Mas só que aí você não pegou o lado ruim Você tá querendo um papo e me tirar Nas ideias nós sabemos me trocar Mano, na onde você mora, filhada puta É o jeito que você tem de parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós carregamos um porrado Tá hora legal porque isso é mentira Cê já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei que momento Que eu envolvi outra pessoa Já parte pro errado Só que esse lado que cê tá falando É só pra figura de linguagem Porque no fim das contas Cê só ganhou essa batalha Com a sua malandragem Cê sabe, fiado Eu não vou ali, babá Porque pra mim é mané Agora eu vim tombar Porque pra mim cê é um zé Pelo menos você não assistiu a la de eu Fazer seu pico porque foda-miguel Porque depois que o gênio saiu da lâmpada Ele pode fazer a generidade que quiser Tudo bem, sabe que isso é normal Isso é letal Enquanto eu te assistia a Aladdin Eu assisti o Jim ganhando o nacional É Meu nome do PN é alguém que me soca a gente Onde o teu corpo morto eu boto e boto do Japete É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção cê tava menos de ganhar Na minha eu tava vendo o Coel perdendo Porque eu quero ver esse pico entendo Sabe por que agora eu tô te matando Já que esse tio diz que é um campeão Esse ano assistiu já tá preganhando Muito bem Você tá ligado meu mano que é paraguima você não consome Cê viu o Coel perdendo ele perdeu e me ensinou Eu vou lá honrar o nome Você tá ligado mano que esse é o seu fim Você viu o Coel perdendo hoje eu vejo você perder pra mim Eu Perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não vendo você não dá rima que você tá mandando Há cinco anos quando uma batalha era na prata Não é desgraça É testemunho Cê tá ligado pro que cê é aluno Cê quer representar o nome do Coel Mas cê não tá representando nem o do Bruno É foda O que sabe o R.I.P Esse tag é meu prazer O que eu represento do Bruno Por seu consente eu represento o J.P Você sabe muito bem meu mano Que mas você não consome no microfone Cinco anos me assistindo Realmente me agradeço por você ter nome Eu tenho anão por causa da minha mãe no R.G Eu tenho anão por causa do record Choupa e do lá e aqui é J.P Eu tenho anão por causa da minha mãe no R.G Cê tá ligado que é poesia Ele falou que eu sou o J.P Mas convite você não tem sintonia Claro que eu amei a Zainha Você tá ligado meu mano que agora eu deixo um rastro Tem o nome da R.G por causa do eu sou mãe Mas não agradeço eu sou seu padrasto O que você tá ligado que eu sou o J.P Esse aqui é o J.P É o novo irmãozinho do Apolo E aí caras famas Todo mundo? Obrigado Família E aí caras famas E aí caras famas Eu sei sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou um colisão Porque é um espai que era jurado E fica um gatinho Fostando no prado E agora ele tá me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu sei que vai pegar porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de F.P Você não colou na amizade em perigo Eu colhei na norte do R.I.J Bate você e todos os seus amigos E aí caras famas Pra você escuder Sempre o chão vai chorar E aí caras famas Se botou lá em pau até que me bateu Invernemente isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bati no tanquinho no colisão Toda vez que cê abraçou pode tá dois a zero Blá 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 Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Mas tá bom pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca Jhonny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Os M alsobo Vem caralho, vem caralho Lud一、二,二,一 RORDOS Vencimento em regime Tá no bolso aqui do Johnny No bolso do teu crime Não, pera um pouco O que que aconteceu sua rina no bolso Quer falar de bolso depois do desastre Você conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sozinho já me tiram com o sério Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez você não rimou foi nada Sinceramente, satisfação de rimar com você na batalha da aldeia Falei com o Bob lá fora que eu ia dar esse papo e não é pra você Porque tá ligado que você eu sempre me inspirei Mas é por isso que eu vou deixar a Tiki matar Por isso que eu me dediquei Calma, deixa eu respirar que eu vou parar de travar Calma, calma, eu vou um pouco eu fiquei Mas tá ligado que no rap sempre me presentei Deixa comigo, meu truta que rima não sabe fazer Salvador já vai nadando, você tá levando nessa batalha Meu duça, você já vai se mudei porque Eu sou fogo no pavio Minha rima truta é um tiro de fuzil Você tem que aprender aqui a batalha de gajagol Isso aqui não é batalha de troca de elogio Aí é só botar o vinho que é a mente Pra mim satisfação, botar o vinho que está na sua frente Mas você tá ligado independente de admiração Eu ensino a batalhar, é tudo oponente Tudo é fato, faço por cima, é ser rato Você tá ligado, isso é fato, eu que ganho o campeonato Você não dá pra ganhar comigo, tá ligado Até pra ver que cê é feio pra caralha Pode ser feio pra caralha Mas cê tá ligado, eu não pedi sua opinião Isso não é batalha de elogio Eu concordo com você, meu irmão Até porque, como que eu vou te elogiar Falei só da sua caminhada que me inspirou Eu não vou ter que te elogiar Porque sua cara é feia pra caralha Agora eu vou falar a verdade, cê tá ligado Que na verdade eu não ia pensar na cidade Se você tivesse se inspirado em mim Pode falar que cê fazia um freestyle de verdade Que na verdade eu vou te falar O sapatão já vai fazer, cê pega a linha Esse freestyle aí não é inspirado em mim Cê tá ligado, cê se inspirou em algum desses modinha Não pediu em modinha Tá ligado, mano, que eu rimo com argumento Eu não se rimo apenas com a verdade Porque quando eu falo um pago, eu rimo com o sentimento Entendeu? Meu parceiro Tá ligado que eu mando uma improvisada Eu rimo sempre com o sentimento Por isso que eu te matou aqui na frente dessa quebrada Tanto ativa a geração, quanto nova a geração Até os MCs se queima no apetite Outros MCs que é monstro, tá ligado, mano? E tem os mano que sempre trabalha o kit Mas eu vou te falar qual que é a diferença É porque cês mano aqui rima com o compromisso Enquanto os mano que só vem pra ganhar mídia Quando chega na batalha acaba só fazendo isso Faz barulho pro segundo round Tá ligado, né, meu mano? Que esse cara eu jogo na rede Ele é o homem aranha Aranha máximo canto da parede Cês sabem que agora na fita eu já tiro do sédio Se no caso ele é o homem aranha A norma ganha em ter rua do prédio Tá ligado, né, meu truta, que eu vou com amor Homem-Aranha precisa de ver Eu nunca precisei porque eu sou fichador Aê, cê tá ligado, por isso mesmo eu represento a rua Ei, quem tá falando é o que lua Nu, tá você melhor que a sua Eu falei que é o homem aranha Eu sou coringa, por isso não é treina Hoje eu mato o homem aranha junto com o Batman Fuga na linha que nem botar a cidade queima Bota fogo na cidade, meu parceiro Ferramela Aê, um homem aranha no alto do prédio de Panajanela Aê, consegui te entender, por isso é feijão com arroz Você é o cumprário de um palhaço Você sorri agora e chora depois Aê, cê tá ligado, né, cê tá ligado Aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado Aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado Aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado Aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado Aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado Aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado, aê, cê tá ligado 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 Ele de logo te vem demorar, então meu mano que a coisa não é feia Ele daqui é logo o Homem-Aranha, então no meu caso é Faiteia, só por ser, entender Cê não entendeu que eu já incendei Você tentou pular de um grande ou do outro Mas não conseguiu ver o dedo do meio Mano, você tem a tua de órgão E eu não chapondo o dedo Meu poder é salvar a cidade, o seu é lutar contra um morcego Eu nunca deixei com essa parada Por isso agora matei esse rico Mano, enquanto eu tô lutando contra vilões Cê tá perdendo para um ser humano rico É o Will Smith, é o tio Phil Eu não mato esse cara no treco Também não conversa se diz, é no trio É que eu sou um assassino a sangue frio E agora cê sabe no beat Hoje você vão ver a vó gozando as gigantes Morrendo pro filho do orfite O menor tá suave, sem globo ocular Mano, cê sabe que eu faço essa rima Nessa disciplina forte de pular Já que tá querendo de Halloween Te apresento o juízo final Não tem zumbi em volta, mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral Cê não vai fazer meu puleiro Então cê não vim tanto surro não É Bobozona, então cê sabe que eu te mato na improvisação Só que cê sabe que agora eu já cheguei e deixei de cantinho Hoje que eu vou ensinar pro menino Como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então fique avisado Cê pode vir comigo Até porque cê sabe que esse é o investido Bobozona hoje virou bandido Cê sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado porque eu tenho a roupa debaixo do meu vestido Porque é o microfone, sem arma Só carrega a palavra de um homem E o karma Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval Eu sou o Norbit Rasputia Porque cê me trata tão mal Sabe o que é que eu te trago tão mal? Porque a história sempre em cor Em 2019 cê lembra Eu mato você E tá tudo numa boa Até porque a ZDF se pira E depois piso no seu cano E a fogo é onde eu tirei a água da piscina É à toa Tá tudo numa boa Hoje que o Neto mostra pra coroa Fuma dos pau que faz vaca dor Digo que você não tá entendendo meu mano Hoje eu te afogo no mar É a Bobozona Tira o seu piru Aí o Zuluzão aparecerá O Zuluzão aparecerá Só que com certeza você teme Tira a Rasputia e Jordan Olha o tamanho Bobozona lembra o James Hoje que você me falou E o pior de tudo lembra o aliado Hoje a vitória se completiza Porque desse chão hoje você sai enterrado Acabou, acabou Acabou É